O primeiro negócio é, cara, para de gastar energia com o que não funciona. O que eu tô querendo dizer com isso? Você não levantou lá todos os seus canais de venda? Ah, levantei. Você já acabou de traçar a tua lista de importância. O que sustenta o teu negócio? O que não sustenta o teu negócio? Automaticamente você já sabe o quanto que você tá gastando de energia com o que não funciona. Tá? E às vezes não funciona porque você tá fazendo errado. Tudo bem. Mas será que é o momento de tá tentando fazer e por isso que você tá fazendo errado? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar no negócio. O que que eu posso tá fazendo e tá gastando energia que eu tenho que cortar se não tiver me trazendo resultado? Canais de venda? Sim. A gente tá falando de buscar 4 mil de venda todo santo dia. Eu encontro pessoas que tão em 15 canais de venda, por exemplo. O cara tá maluco aqui. Não vende mil reais em cada canal. Aí tem um canal lá que o cara vende 30 mil. E aí ele tá gastando energia porque ele quer fazer o outro canal que tá vendendo mil vender 10. E tudo bem, você vai chegar nesse momento. Mas agora, pra você sair dessa bolinha pra essa bolinha, é isso que você precisa? Ou não é isso que você precisa? Se não for, vai ficar aqui embaixo, cara. Tudo bem. Quando eu chegar nessa bolinha aqui, no meu objetivo, eu vou fazer. Tá? Então isso pode representar cortar canais de venda, como Facebook, como Instagram, como outros marketplaces, como loja virtual, como venda pelo WhatsApp. Tudo que gastar tua energia hoje e não tiver focado em te levar do ponto que você está até o próximo ponto ainda, aqui, você tem que cortar da tua vida. Tchau, tchau.